Olá, meus amigos e minhas amigas, que a doce e suave paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos ampare em mais um pão nosso de cada dia comigo, André Luiz Querenvilar. Gratidão à TV, a Caminho da Luz e ao Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o SEPAC. Que a mensagem escolhida para as nossas meditações possa transformar-se em motivadores e propagadores dos ensinos do Cristo. Não ficar apenas conosco, mas que possa gerar seus frutos e chegar a outros e outros corações. A frase de hoje é de Jesus narrada por Lucas. Aqui Jesus nos mostra que a crítica, a perseguição, não é visto perante o alto como um problema, e sim como uma oportunidade de superar uma dificuldade. Quando Jesus nos fala que uma árvore boa, ela é alvo de pedrada, ela é alvo de crítica, ela é alvo de difamação, Então, nós percebemos que não houve, na história da humanidade, um personagem grande espiritual, seja um homem, seja uma mulher, que não passaram por perseguições, por calúnias, por rejeições, por dificuldades. Mas, não seremos nós que seremos os unânimes, os diferentes, os maiorais. Tem pessoas que até questionam, não é, ah, mas eu ajudo, eu faço, eu realizo, e parece que quanto mais eu ajudo na obra do Cristo, maiores são as minhas lutas, este companheiro, esta companheira, ainda não compreendeu o que é trabalhar pelo Cristo. Olha a vida de Chico Xavier, olha a vida de Francisco de Assis, olha a vida de Isabel de Aragão, rainha santa de Portugal, olha a vida de Teresa d'Ávila, na Espanha, olha a vida desses grandes baluartes que nós tivemos, a vida de Paulo, a partir do momento que ele deixa de ser Saulo e se torna o campeão da divulgação da mensagem do Cristo, utilizando o nome de Paulo, todos eles foram perseguidos. Alguns, como Paulo, até rejeitados pela própria família, deserdados. Então, nós percebemos que trabalhar pelo Cristo, num mundo de provas e expiações, em que a mesquinharia, o materialismo, os interesses temporais falam mais alto, é muito difícil. Se nós não estivermos a convicção de que o nosso trabalho é pelo Cristo, para o Cristo e por Cristo, desistimos na primeira crítica, desistimos no primeiro embate, desistimos na primeira pedrada que formos alvo. Emmanuel dizia para Chico Xavier, Chico, esteja sempre de pé espiritualmente e receba as pedradas de frente, porque se você estiver de costas para as pedradas, você poderá se machucar e tombar. Se você estiver olhando de frente para elas, você poderá desviá-la, ou desviá-las, já que são mais de uma. Então, as pedradas vêm mesmo, as críticas vêm mesmo e cabe a nós driblarmos, lembrando que Jesus não teve um dia de paz quando aqui esteve conosco. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Tchau, tchau.